O barril de Amontilado, Edgar Allan Poe Aguentei as injustiças de Fortunato enquanto pude Mas quando estes chegaram ao insulto, jurei vingança Você que conhece minha alma deve supor que nem a menor ameaça saiu de minha boca A longo prazo, tive que me vingar Foi definitivamente resolvido A resolução mais completa me tirou toda a ideia de perigo Ele não deve apenas punir Mas punir com impunidade Não se vinga a injúria quando o castigo atinge o malfeitor Nem se vinga quando o vingador não tem necessidade de se dar a conhecer a quem a injuria Devo declarar que nunca dei a Fortunato qualquer motivo para duvidar do minha boa fé Nem por minhas ações, nem por minhas palavras Continuei, como sempre, sempre sorrindo para ele E ele não entendeu que meu sorriso era a fórmula do pensamento que eu tinha de simulação Fortunato tinha uma fraqueza em que podia ser atacado Embora em tudo mais fosse um homem respeitável e até temível Ele se orgulhava de ser um grande conhecedor de vinhos Poucos italianos têm o dom de ser conhecedores Seu entusiasmo é quase sempre emprestado Acomodado ao tempo e oportunidade É um charlatanismo explorar milionários ingleses e austríacos Tanto nas pinturas como nas pedras preciosas Fortunato, como seus conterrâneos, era um charlatão Mas quando se tratava de vinhos vintage ele era sincero Nesse ponto eu não era diferente dele Achava-me inteligente e comprava coisas consideráveis sempre que podia Uma noite, entre duas luzes, no meio do carnaval Encontrei meu amigo Ele me cumprimentou com íntima cordialidade Porque havia bebido muito Meu homem estava em uma máscara Ele usava um terno apertado de duas cores E na cabeça usava um gorro cônico Com sinos e sinos Tão feliz que me julguei por vê-lo Que nunca acreditei que tinha acabado de apertar sua mão Eu lhe disse Meu caro Fortunato Encontro você em boa ocasião Que rosto magnífico você tem um terno desses É que acabei de receber um barril de vinho amontilado Ou pelo menos me deram por isso E tenho minhas dúvidas Quão? Ele disse De amontilado? Um cano Impossível Em pleno carnaval Tenho minhas dúvidas Respondi E fui tão tolo que paguei sem antes consultá-lo Não consegui encontrá-lo e fiquei com medo de perder uma pechincha Amontilado Eu digo que duvido Amontilado E já que você está convidado para alguma coisa Vou procurar Luchesi Se há alguém que tem conhecimento É ele Ele vai me dizer Luchesi é incapaz de distinguir amontilado de xerês E ainda há idiotas que comparam o conhecimento deles com o seu Vamos lá Onde? Para suas adegas Meu amigo Não Não quero abusar de sua gentileza Eu sei que você está convidado Luchesi Eu não tenho nada para fazer Vamos marchar Não Meu amigo Não Não são nossas tarefas Mas o frio cruel que noto que você está sofrendo As caves são muito úmidas Como se estivessem cobertas de nitro Não importa Nós vamos O frio não significa nada Amontilado Você foi enganado E quanto a Luchesi Repito que ele é incapaz de distinguir xerês de amontilado Conversando assim Fortunato segurou o meu braço Coloquei uma máscara de seda preta E envolvendo-me no meu manto Deixei-me levar para o meu palácio Não havia um único criado nele Todos estavam fazendo as honras do carnaval Ele lhes dissera que não voltaria até o final do dia E ordenou-lhes que não saíssem de casa sozinhos Eu sabia muito bem que este único pedido era suficiente para que todos Sem exceção Fossem embora assim que eu virasse as costas Peguei duas luzes Uma para Fortunato E passamos por muitas salas e corredores Até o vestíbulo que dava para as cavernas Descia longa e sinuosa a escada à frente dele Virando a cabeça várias vezes para avisá-lo Para ter cuidado para não tropeçar Chegamos ao fim e juntos nos encontramos no chão úmido das catacumbas de Montrezor O passo do meu amigo era hesitante E os sinos e chocalhos em seu chapéu soavam a cada passo E o cachimbo de Amontilado Disse É mais longe Eu disse a ele Olhe para o bordado branco que brilha nas paredes dessas cavernas Ele se virou para mim e olhou para mim com olhos vidrados Pingando lágrimas de bêbado Nitro Ele finalmente perguntou O Nitro Eu disse Desde quando você tem essa tosse? Uh, 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 uh Meu pobre amigo não pôde me responder Até depois de alguns minutos Não é nada Disse ele Venha Eu disse sicamente Vamos sair daqui Sua saúde é preciosa Você é rico Respeitado Admirado Amado Como eu em outro tempo Você é um homem que deixaria um vazio desocupado Nada me importa Vamos lá Você pode ficar doente Também luxe-se Basta Disse ele A tosse não vale nada Não vai me matar Não vou morrer de resfriado É verdade É verdade Respondi E asseguro-lhe que não estou tentando alarmá-lo em vão Mas você deve tomar algumas precauções Um gole de medo Ou que irá defendê-lo de umidade Peguei uma garrafa Entre muitas outras que estavam enterradas numa longa fila ali perto E quebrei o gargalo Beba Eu disse E dele o vinho Ele trouxe a garrafa perto de seus lábios e olhou para mim com o canto do olho Ele fez uma pausa Cumprimentou-me familiarmente Os sinos em seu chapéu tocaram E disse A saúde dos falecidos que repousam ao nosso redor Eu paro o seu Ele agarrou o meu braço e seguimos em frente Quão grandes são essas cavernas Disse Os Montresor Respondi Era uma família muito grande Não me lembro de suas armas Um pé de ouro em um campo azul Estourando uma cobra que se enrola em volta dele Mordendo seu calcanhar E a moeda Ninguém me provoca impunemente Muito bem Seus olhos brilhavam com vinho E os sinos e sinos em seu boné tocaram e tocaram O medoc havia exaltado minhas ideias Tínhamos chegado ao meio de algumas paredes de ossos misturados com barris No fundo das catacumbas Parei de novo E desta vez tomei a liberdade de pegar o braço do meu fortunato acima do cotovelo O nitro Eu disse Você vê que aumenta Ele paira como musgo ao longo das abóbadas Estamos sob o leito do rio As gotas de água filtram pelos orifícios Vamos Vamos Antes que seja tarde demais Sua tosse Não é nada Vamos continuar Aqui está outra bebida de medoc Quebrei uma garrafa de vinho de greve e ofereci a ele Ele bebeu em um gole Seus olhos se iluminaram Ele riu e jogou a garrafa no ar com um gesto que não conseguia entender Olhei para ele surpreso Ele repetiu o gesto Um gesto grotesco Ponto de interrogação invertido Tu não compreendeis? Me diz Não responda Então você não é da pousada O que? No sois Frank Mazon Sim sim Eu disse Sim Sim Tu Impossível Você é maçom? Sim Mazon Eu respondi Um sinal Me disse Veja-o Respondi E tirei um palaustro de debaixo das dobras do meu manto Quer rir? Gritou E cambaleando Vamos ao amontilado? Disse-me Isso mesmo Eu respondi guardando minha ferramenta e dando a ele meu braço Ele se apoiou pesadamente nele E continuamos em busca do nosso amontilado Passamos sob uma galeria de arcos muito planos Descemos Demos alguns passos e Descendo ainda mais Chegamos a uma cripta funda Onde a impureza do ar era tal que nele Nossas luzes se avermelhavam em vez de brilhar No fundo foi descoberta outra cripta ainda menor As paredes estavam forradas de restos humanos Empilhados na caverna da mesma forma que estão nas grandes catacumbas de Paris Do outro lado os ossos foram derrubados e amontoados no chão Formavam uma parede de alguma altura Na parede, desnudada pela separação dos ossos Notamos outro nicho profundo com cerca de um metro e meio de comprimento Um metro de comprimento e dois ou dois metros de altura Não parecia feito para um determinado objeto Pois era simplesmente formado pelo vão Deixado por dois enormes pilares que sustentavam as abóbadas das catacumbas E por uma das sólidas paredes de granito Que limitavam seu espaço Em vão fortunato Estendendo sua tocha mortuária Lutou para medir a profundidade do nicho A luz estava enfraquecendo e não nos permitia ver o fim Vá em frente Eu disse a ele É onde está o amontilado Sobre Luchesi Ele é ignorante Interrompeu meu amigo Andando de lado na minha frente Enquanto eu o seguia passo a passo Em um momento ele chegou ao final da alcova e tropeçando na pedra Ele parou Estupidamente absorto Um instante depois eu havia acorrentado ao granito Na parede havia dois grampos Separados por meio metro Um do outro No sentido horizontal De um deles Pendi uma corrente do outro Um cadeado Tendo colocado a corrente em sua cintura Segurá-lo foi questão de alguns segundos Ele estava com muito medo de oferecer a menor resistência Fechei o cadeado Tirei a chave e dei alguns passos para trás Saindo do nicho Passe a mão na parede Eu disse Você não pode sentir o cheiro do nitro É extremamente úmido Permita-me uma vez implorar que você vá embora Não Então é preciso que eu te abandone Voltarei imediatamente para lhe dar todo o cuidado que puder O amontilhado Gritou meu amigo Que ainda não havia voltado do susto É verdade Respondi O amontilado Dizendo essas palavras Empurrei a pilha de ossos que já mencionei Joguei-os para o lado e descobri uma grande quantidade de pedras e agamassa Com esses materiais e com minha espátula Comecei a fechar e murar a entrada do nicho Fazer uma parede Mal tinha colocado a primeira fileira de pedras Notei que a embriaguez de Fortunato havia se dissipado bastante A primeira indicação disso foi um grito abafado Um gemido que veio das profundezas do nicho Esse foi o grito de um homem bêbado Depois disso não se ouviu mais nada Coloquei a segunda fila A terceira A quarta E ouvi o barulho produzido pelas violentas vibrações da corrente Esse barulho durou alguns minutos Durante os quais suspendi meu trabalho e me apoiando nos ossos Eu estava gostando Quando ele parou Peguei meu palete novamente e sem interrupção terminei o quinto Sexto e sétimo curso A parede já estava na altura dos meus ombros Levantei-me novamente e elevando as luzes acima da parede Direcionei seus raios para o personagem ali incluído Grandes, agudos e dolorosos gritos soltaram o homem acorrentado E eles quase me derrubaram de costas Por um momento eu até estremeci Me arrependi Saquei minha espada e com ela comecei a abrir o nicho Mas um momento de reflexão bastou para me tranquilizar Encostei-me à parede Respondi aos gemidos do meu homem Fiz eco Acompanhei-os Abafei-os com a minha voz Era meio-dia da noite e meu trabalho estava terminado Terminei a oitava Nona e décima carreira Terminei grande parte da décima primeira e última Faltava uma pedra para terminar completamente minha tarefa E eu já estava ajustando quando ouvi uma risada abafada Escapar do fundo do nicho que fazia meu cabelo enrolar A risada foi seguida por uma voz queixosa Que mal reconheci como sendo a do nobre Fortunato A voz disse Ele tem Ele tem Ele tem Ei, ei Piada engraçada Realmente Excelente farsa Quanto rimos em casa Ei, ei Nosso bom vinho Ei, ei O amontilado Eu disse Ei, ei Sim, o amontilado Mas já não está ficando tarde A senhora Fortunato e os outros não estão esperando por nós no meu palácio Vamos lá Sim Eu disse Vamos Pelo amor de Deus Montresor Sim Eu respondi Pelo amor de Deus E nada respondeu Eu escutei e não ouvi nada Fiquei impaciente Chamei por ele Fortunato E nada Liguei novamente para Fortunato E nada Enfiei uma tocha no único buraco que o nicho tinha e deixei cair no fundo Um som de chocalhos e sinos Senti-me enjoado Sem dúvida por causa da umidade das catacumbas Era preciso concluir Fiz um esforço Tampei o buraco e cobri com cal Descanse em paz Temos um esforço Sao E nada Corpo E nada Sem dúvida Vem Esforço C hashtag Este audiolivro é disponibilizado de acordo com o artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 para uso exclusivo de deficientes visuais. Se você não é deficiente visual e gosta deste canal, prestigie o autor e a editor adquirindo um exemplar. Grátis este audiobook, ou se leia ao mesmo tempo. Um lançamento gratuito da Virtual Audiobooks. Se você gosta do nosso canal, inscreva-se, dê like, ative o sininho para receber nossas novidades. Publicamos seu livro a partir de 20 exemplares, ou nos formatos eletrônicos. Envie-nos uma cópia de seu texto que faremos orçamento, sem compromisso. Obrigado.